É só o menor verdadeiro, e pra deixar geral mais a vontade é apagar a luz, acende o isqueiro, acende o isqueiro Deixa eles fazer fofoca enquanto nós tá fazendo dinheiro, fazer dinheiro Só me lembro dela nessa onda, mas eu fumo o tempo inteiro E ela se amarra no nosso estilo fabilar de maloqueiro, maloqueiro Vamos que fogo! Essa porra é a Uruçanga, meu padrinho, não é bagunça Pra todos os vagabundos, pra todas as gatas, vamos que vamos! Se perde, se é geral mais a vontade é apagar a luz, acende o isqueiro, acende o isqueiro Deixa eles fazer fofoca enquanto nós tá fazendo dinheiro Só me lembro dela em Uruçaga, mas eu fumo o tempo inteiro O tempo inteiro, ela se amarra no nosso estilo fabilar de maloqueiro, maloqueiro O banheiro da linda, todas as gatas, no brate, seu sorriso vale bem mais, bem mais que o diamante Hoje a noite vai ser de verdade, aqui é Uruçanga Fede que depois ela saiba, o melhor caminho pra se aproximar de mim Não começa a me enxerar, não se duvira A gente come igual tabaco, cerveja e fim A gente come igual radia, a gente foi tão bonito Você rebola na noite dura Dizendo que não vai pra lutar pra atender Nascer no olhar de todas as lindas que te olham na minha vida Se olha essa chuva acesa mesmo, você querida Mate morro pelos criados Fraternidade, a garrafa não tá vazia Senhoras e rapaziada, venceram no refrão Se é geral mais a vontade é apagar a luz, acende o isqueiro Deixa eles fazer fofoca enquanto nós tá fazendo dinheiro Fazer dinheiro Só que eu abro dela nessa onda, mas eu fumo o tempo inteiro O tempo inteiro E ela se amarra no nosso estilo, favela de maloqueiro Maloqueiro E o nosso estilo, favela de maloqueiro Vai viver a vida desse jeito O chingelo, é de levo, é de preto É só leito, de salvação pro mundo inteiro E ela vem pro Rio de Janeiro Eu pago o que eu fumo, eu pago o que eu bebo Só mais um beijo com dinheiro, fumando tudo Em qualquer lugar, vou me adaptar Igual camarão, sem me camuflar Acende o isqueiro igual da mulher O meu pode sempre dar e buscar Minha mãe sempre me fala, não vou chegar de par Vai ser o carvão na fixa, vai ter seu átio E não diga, se eles tão se matando pra chegar primeiro Eu tô no Rio, no Saga de Rua, nem com meu fotinho Então, pra deixar geral, mais a vontade Mas eu fumo o tempo inteiro Vocês! Deixa eles fazer fofoca enquanto nós tá fazendo dinheiro Só me lembro dela nessa onda Mas eu fumo o tempo inteiro E ela se amarra no nosso estilo, favela de maloqueiro Eu pergunto e você responde lá em cima Pra deixar geral, mais a vontade Apaga a luz e acende o isqueiro Deixa eles fazer fofoca em ouro e sangra Nós faz o dinheiro Eu só me lembro dela nessa onda Mas eu fumo inteiro